Qual o segredo seria para quem assume um negócio muito jovem, por exemplo, numa situação assim? Eu acho que a primeira coisa, você tem que ter vontade de aprender, sabe? A verdade é que a gente, quando a gente tem uma empresa, e a gente é o dono e tal, a gente, na verdade, tem menos poder do que imagina, porque a gente depende das pessoas que estão ali. Quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Qual é o segredo de qualquer negócio? São as pessoas que trabalham ali, né? E você precisa conquistar essas pessoas. O poder, ele faz mais sentido quando ele vem da conquista, da confiança que as pessoas têm em você. E isso é um desafio maior quando você erra de alguma forma, o negócio jovem, né? Então, qual é o antídoto para isso, a meu ver, né? Não tem muito jeito. Você tem que, humildade, aprender, entender do negócio, assim, as mudanças surgiram, mas foi um processo. Não foi algo que eu cheguei com 21 anos e vamos mudar, não é isso, não é isso. E foi algo de consenso. A gente construiu um caminho, né?